Na próxima parada, Jojô chega com tudo, no último episódio da temporada. Gostou da provoxinha? Aham. Vamos embora, sambar? Vamos embora. E aí, minha filha? Meu bumbuzinho! Dando injeção de ânimo nos meus vizinhos. Vai receber o mútuo? Recebi. Ah, aí. Muita diversão a gente promete. Quando eu fui morder a maçã, o vral, a sorte que... Quarta, depois de insensato coração, Jojô 9,6. Tchau, tchau, tchau.